E quem são vocês? Rupa preta? Ah, vocês não devem saber por que a nossa roupa é preta, né? Alunos primeiros anos sempre tem essa reação. Deixe-nos apresentar primeiro. Meu nome é Alien Nevada, presidente do Conselho Estúdio. E Ana Fidelia Anastácia, vice-presidente do Conselho Estúdio. Você pode mesmo te fazer boa sorte? Que? Que? Ah, os rumores, né? Não, não, isso é tudo invenção. Espere, por que tão de repente? Perdoa. Ela é bem responsável. Na verdade, viemos aqui por quê. Queremos convidá-los para se juntar com o seu estante. Mas por que tão de repente? Vocês devem conhecer o Adam, certo? Você sabia que aquele cara deu o maior trabalho? Ele sempre incomodava os outros. Mas o comportamento dele mudou quando vocês se conheceram. Em um instante, ele parou de perturbar os outros. Nem venham com mais intenções. Mas você pode mesmo trazer uma sorte, certo? Qual é o problema deles? Não. Isso não é verdade. O que as pessoas espalham sobre nós é mentira. Ah, é mesmo? Desculpa. Parece que eu estava enganado, então. Que estranho. Se ela tivesse mentindo, eu fico mal impedido. Mas por que elas tivessem isso? Será que ela é mentira? Então nós vamos sim. Eu sinto muito, mas nunca entraremos no conceito do antigo. Ah, entendo. E então, Fedele? Conseguiu ler as mentes dele com sucesso, certo? Além, se alguém estiver mentindo, a mente deles definitivamente dirá a verdade. Ou ao menos terá algo em sua mente. Mas Aya é a primeira vez que eu vejo isso. Sua mente não dizia nada.